Se você é empresário, empreendedor, tem um negócio ou está pensando em criar um, então você precisa conhecer o projeto Consolide Sua Marca. Meu nome é Alan Marcos, eu sou advogado e especialista em Direito Empresarial. E nosso objetivo com o projeto Consolide Sua Marca é te trazer conhecimentos dos mais variados temas para ajudar você a consolidar a sua marca no mercado que hoje anda tão competitivo. Eu como advogado vou te dar dicas jurídicas, mas serão dicas extremamente práticas, com linguagem simples, para deixar você ainda mais informado e poder praticar esses conhecimentos aí no dia a dia da sua empresa. E o mais legal é que também vamos trazer expert de outras áreas. Serão profissionais de vendas, do marketing, da administração e das mais variadas áreas de interesse exclusivamente empresarial, abordando conteúdos relevantes, sempre com um objetivo prático, que você possa entender com clareza e aplicar aí no seu negócio. Por isso eu vim aqui te convidar para a nossa estreia, que será dia 15 de maio, onde vamos lançar a primeira dica. E para você não correr o risco de perder ou acabar esquecendo, em algum lugar aqui em cima ou embaixo do vídeo tem um link. Clica nele, informa o teu e-mail, não tem custo nenhum e eu me comprometo contigo em te avisar logo que postarmos a primeira dica e a cada nova dica postada. Se você quer consolidar de vez a sua marca, vem com a gente. Te vejo no dia 15 de maio e até lá. Tchau.